Então pessoal, estamos aqui mais uma vez né pessoal, hoje aqui o vídeo vai ser aqui na barragem gigante né Barragem, bota gigante nisso né Bota gigante nisso né, o Léo falou, nós estávamos com uns dias aí que nós tínhamos feito uma pescaria aqui Então o João Caçamos, mas o Léo deu vontade, nós vim aqui, então nós vim montar atrás e espalhamos naquela região 14 anos lá, não foi? 14 linhas, linha Renda Nova né Linha Renda Nova, para nós inaugurar hoje, não pedi a Deus que elas estejam né Que não faça com nem as outras Pronto, mas aqui é uma região que nós conhecemos muito aqui, é uma região muito quieta aqui né Ninguém mexe não né Nós chegamos aqui, tem 5, 3 de margem, mas daí ninguém passa aí, ninguém nem vê, nem olhar não olha né Não, só os donos né Só os donos aliás Então nós vamos chegando aqui, vamos fazer uma pescaria aqui para cima né O cara vê uma coisa linda dessa logo de manhãzinha, chega dá aquele prazer na vida né Eu estava fazendo aqui a João Caçamos antes de começar o vídeo, já pensou uma malhadeira para atravessar aqui Pera, ô rapaz Tem uns 500 metros não tem aí Rapaz, olha, quando o João Caçamos veio fazendo essa barragem aqui, me lembro que nem hoje A máquina cavando o barracolá e o João Caçamos ficava ali, bem perto daquela região ali né Pera, isso aqui o cabo eu vi aqui, o cabo não vi fino não embaixo A grota né A grota Você vê a ladeira que nós está aqui né, o pendurão que é Isso aqui é uma fundura que eu acho que tem de 40, 50 metros de fundura ainda Não tem reto que chega embaixo não Não chega não Mas também se acontecesse, botasse um aqui, mais se uns tabaques bons aí Mais se viu Porque ele tende muito aqui né Ave Maria Vamos descer para lá para nós olhar Vamos lá A Arlene está lá, naquele poste né Vamos descer para lá Pronto É o primeiro vídeo fazendo com a linhada aqui né Acho que nós nunca chegamos a botar não a linhada aqui né Nessa região não né Não, não tenho lembrança não né Aí botou naquele lado de lá, aqui de frente, botando outra represa né Daquela estaca para cá nós já usemos Já usemos Mas lá naquele Veio ali mesmo, acho que não tenho lembrança não, já botamos ali a linhada né Vamos inaugurar hoje né Vamos olhar se tem umas duas lá né Vamos lá Então pessoal, chegamos Vou dar lá para o poste que a gente falou Entregou dessa cerca Até depois daquele poste ali espalhou as 14 linhas A gente vem lá para cá verificando as linhas Então só não tem essa aqui e umas duas aí que não esticou Mas o restante está prometendo Diziga-se que beliscou uma xeira aí, não foi lá? Beliscou Dei uma enganchada aí, foi? Não enganchada aí Essa aí é uma reina de estaca, como me dá para carregar né É, mas também aqui você deixou que ir mais até um tabaquino, foi? Ali, ali ia beliscar aí Foi, porque a marcação godeia foi boa As isca, foi uma isca tudo boa também, foi? Tudo cabó, junto de aito e uma barizinha É, vou lá gastar logo uma bala logo cedo né Vou gastar uma bala Porque eu não quero sair, quando não sai o caba tem que cortar assim no revólver né É Depois enrola, não agarrava Não, não está folgado com o sol E ela pode ter pegado voltando para esse capim aí né O capim Foi tão fácil, não foi? Foi fácil, porque está só laçado né Não vai amarrar ainda eu, porque pode ser que o cabão vai jogando num açudo aí e vai se embora Vai se embora, é Só que era uma piaba, por isso que não vira escuro Se despega logo cedo né, rasga Agora no cabó a gente deu bom aí para baixo Já está na chegada lá né No cabó a gente não jogou a minha risco para a noite É Pegou nada aí Ô, pegou Onde está, oxê Parece que é o cabinho do cabinho Outro cabinho do Alecinha Eu joguei lá no pé do mato lá Ficou agora, é o Alicinha Alicinha Será que é traída? Não sabe né, mas já Espera para ver Ela está enfogada ali, a gente está desacreditada Ela beliscou, agora puxou para dentro do Alecinha Ó, farrapou É o mesmo Alecinha lá do Igual a sul grande, nós fará né É Olha, vei Zerou Está fundo, viu Vamos ver as outras né Vamos para cima para outra né Alguém perdeu uma malhadeira aqui Nela estava mais feia Nessa circa aí Nessa aranha Ô, tarrafa Amalhadeira bem pequenininha Essa tarrafa Né Agora essa Essa aí levou a linha de tinta, não foi? Foi perda total, não foi? Olha que puxada da beleza Ela não levou sorte não Mas essa linha aqui é a curtinha, não é? É, pequenininha né É Por isso que ela topou logo Vamos ver se ela ficou Ficou ou não ficou? Ficou não Ficou não? Vixe Ué, Alicinha de novo Nós chamamos aqui Rapo de raposa né Rapo de raposa Olha, duas beliscadas Duas perdidas Duas perdidas Você vê que a amarela Não está boa não, viu Vamos ver a linha ainda Nas novas né Chegou nenhuma ainda As novas estão Dessa próxima cerca Aí para frente né Mas sabe que beliscou né Beliscou também O pessoal fala Porque aí belisca é galinha Mas a gente fica mais aqui Quando o peixe pega a isca É beliscar né É É o outro modo de falar né É Chegando mais uma Nessa água Essa água mais limpa Mais vantagem Eu também Eu tenho uma dúvida comigo Enquanto fica mais fácil Ela ferrar na água limpa Na água limpa No mato ela Inga chamar Mais uma defesa né Quase carrega até o capim Foi Já caiu na chegada ali Estou caindo mais Que embudo verão No inverno Foi da linha nova Que sobrou lá Não foi Foi da seguir com a barra Sobrou essa Acho que ia dar ousada aí Isso aqui era um judear Era um judear Vamos ver Vamos ver se ele vai funcionar bem né Se segurar isso não vai cair no dedo d'água Pode ser muita seca a vela pra dentro Seca né Pé de árvore que enxocou tudo Está vindo Não está sem entrar a ilha né É Onde subiu lá O borro por ele lá no meio Estou vindo longe Está no fundo Para pegar o zão O óculos é mais fácil É E aqui deve ter Umas pesadas Deve ter umas coisinhas E cadê se não joga na pared Expectativa aqui Será que não está batido Já estava aqui Está pesando né Agora sai que nem está correndo Está correndo Fechei com a linha Epa Moleque é bonito né É É pequena repara É pequena É Eu também quero a maior Dois onça para atrair né Agora também O Gavinho é azado dele Só não caiu E foi só que não caiu o telecom Viu Mas rapaz Está driba da bicha A bicha deu Viu Essa bicha era jogadeira de bola Viu Era Passou por eu e Leôncio E foi embora E agora Fiquemos só com gostinho Foi Oxê O anzal dele soltou rapaz A primeira do dia Mas não foi de anzal Socorro do alto não Era outro Era outro Quer que eu diga Que anzal cego E ela estava sangrando Estava sangrando já Estava Anzal cego Cadê o anzal Mas o anzal desse aqui Não era para soltar Só assim não É O anzal só foi bater Porque era pequena Mas era para ela Boa já Era boa Mas até é de quilo Não era É 3 a 0 para ela Eu fiquei cansado Eu dei 2 chutes Pisei em cima E não deu jeito Fica por dia Mas ela vai morrer Porque ela está sangrando Está sangrando Fazer o que Fazer o que É isso aí pessoal A gente já riu tanto Aqui Dois jogadores Através dele Boa os dois Olha Dois zagueiros Rui da fé Deu dibe E vazou E vazou Agora vamos Vamos Levou sorte Vamos ver Já foi tirado 3 Tem 11 Tem 11 Tem 11 Tem 11 Tem muita chance Ainda Olha Essa aí Eu atirei com raiva Para ela não ver Essa linhada É a linha nova Já 32 metros Aí eu botei Logo o que tinha Para frente Já fica meio de gostoso Não é Já pede Um a 5 Já faz Já é um a 0 Para ela Essa Não ferrou Ferrou não Aquela A cara Viu logo Né Viu logo Essa aí Nem sequer Goliu a isca Vamos ligar No cabose Olha aqui Também Cacão Uma música A bicha deu É No cabose Mesmo Mordeu E vazou Mordeu Mordendo Não tirando Nenhum E não acerta Uma hora Mas acerta Quer dizer É Na só hora Um dia cheio Não é Não só pega Não solta Não dá Não E essa aí Vem nos capinhos Ali Vem naquele capinho Ali Aqui E diz que não engancha Aquela é no fundo É no fundo Naquela boita Ali não está Está se mexendo Ali ou não Está vindo Está vindo Completo Ali aquele capinho Aqui De primeiro Tem um cano Aí Não sei se os cabos Já tiraram Os meninos Aí das aguas Não é Naquela Essa muda Ali não tem Está dentro da moita A bicha Vai Aqui vem Vem Já está vindo Uma linha Da saída nova É pressão Essa é da usada Da usada Está vindo a moita Com pé Está vendo Olha lá Já se melendo de lama Na chegada Será que tem traíra Será que tem traíra O solto é um capinho Sorto Não é É não E não tem peixe Não Olha a chumbada Na linha Olha aí Na linha Tem traíra Ela também é o tamanho Aí não desce Não solta Não Não solta Essa aí Não está na água Como é que o contrário Foi um estrago desse Desse tamanho Uma beliscada Dessa Né É Não tem como levar Não A gente está segurando Em que No queixo Foi por isso que a outra Foi se embora Mais ou menos Foi isso aqui Rasgou Aí Rasgou É Essa aí Só não cura Dá o oxigênio Nela Para ela ir se embora Ela ir se embora Pequena demais Né Essa vai crescer A outra também Aquela outra morra Será Ela está sangrada Onde ela ficou Aí Essa aí também Está meio fraca Já Será Onde ela está ali parada Vamos pegar ela não Deixa eu pegar Para tu ver se ela não corre Vamos ver Já Agora fraca Só sair com o que Estava cansada Ela estava Era complicada Ele por a juncação Vamos lá Vamos tirar outra linha Esquece Não tem não A gente está vindo Tão folgada A gente está Entra aí A resenha Aquela viu Tem tanto chute Ajeitando Você perde Ela deu um bale Na gente Foi Aquela foi Aquela de Neymar Para a frente Foi A ticha Ela caiu Já caiu sacando Foi Quando soltou Essa foi a primeira Das novas Que falhou A primeira Na chantilhão Também Né Nessa As novas Saiu uma Na frente Não foi Ou não Não Essas novas Todas nesse rolo Inbolugou Agora Olha os tronquinhos Aí É mesmo A primeira Das novas Deveu sorte Não Foi essa Não Essa aí Não vem nada Não Acharam Não A isso Aqui Lá para o disco Acabou É É o que Aí O rabo Jundia Vou mostrar Essa aqui Para só Vão ver Vou tirar Isso Que ali Olha Essa aqui Pessoal Como está Está esticada Tem aí Saiu O Tabaque Tem um peixe Puxa na linha Lá Voltou E fogou Voltou A linha Deixa eu testar Aqui Minha habilidade Está não Tem não Tem Está puxando Ah Então está aí E aí Como é que estava Eu estava Não Não achou Também Não achou Também Olha lá Puxando a linha Deu Está puxando Ali É que nem o rapaz Estava falando Essa semana Ali Mas eu Dei lá para cima Ele estava me contando Que essa barragem Aqui está ruim Para pegar para ele Ninguém sabe O que está acontecendo Ninguém sabe Porque tem muita Fatura É para uma Isca dessa Na chá Muito peixinho Para elas E as que pegam Nós soltam Isso fica difícil Ela não soltou Ela caiu Estou brincando Ela levou sorte Ela ia remazar Né Se é bichinho Se é criança Ela escapar Vamos ver se tem Uma nessa aí Essa eu acho que tem O negócio puxando a linha Pode ser a fundura Ela pendurou Naquele mato Fica escondidinho Muito escondido Mais preto Um pouco É muito branco Chamar a atenção De longe Vamos ver Vamos tirar a dúvida Agora Está puxando na outra lá Essa aqui fogou Não foi Não foi É que o capim está vindo Está vindo as dúvidas Esse capim Vamos ver se é um usando o óculos Fez isso aí Né Foi um capim Solta Solta é a sorte Não ia não Está soltando já Vê Daqui a pouco Nós tiramos ela Onde ela está Essa aqui Não caçamos Lá lá Aonde Ferveu lá Essa aqui Está na alecrim Está na alecrim Ferrada E essa aí Vai sair ou não Será que ela está Fejada mesmo Essa aí Está puxando a linha E fervendo na água limpa Ela assustou Essa hora Começou na moita Aí puxou a linha Essa aí Eu estou achando Olha Não está Segura essa linha aqui Para não caçar E botar a mão na boca Dessa traíra Tenta aí Não Não azou Não azou É Logamente para fora Nada Não só aí Na traíra Pequena Pequena 100 gramas Não é Porque não estraga o desse Não está na traíra Agora vai naquela ali Logo Tem alguma coisa aí Puxa na sua linha Vai mostrar Na sua linha aí E folga E estica Já está esticada de novo Ela está naquela moita lá Para você ver ali No meio Essa aí Vem mais pequena Aquela ali Está Pegar outra no óculos Tá Mas tem enrolado assim mesmo Lá nós enrola Está enroladinha aí Vamos tirar a dúvida Essa linha Está meio diferente Puxa Ela está nessa moita aqui também Ela está nessa moita aqui também Ela é duro no moita seu Puxa Agora deu Essa linha aqui é dessa traíra É dessa traíra É Não Puxa Tem um negócio todo Que maimota foi essa aí Está toda errada aqui Puxa essa traíra aqui Puxa essa traíra aqui Puxa essa traíra para ver Essa traíra de colinha Ela deixa aqui Fui bem que até eu Está aí, né Aqui deve estar Aqui Ela veio e voltou A linha Não, mas tem um azul aqui Tem um azul aí Só chumbada, né Deu um rolo da fé Vamos rolar logo Essa linha do chão aqui Vamos descobrir Só tiramos a lei Traíra com a A linha dela Vamos descobrir Essa aqui Foi o que aconteceu com ela Está nesse meio aí É Chegou mais fácil Olha aí a linha dela Está lá para o fundo ainda Olha Depois que ela não Ah, isso é nem o jeito Depois que ela não feijou Bota de capim dele, está vendo É Um cabojo, velho Ali para a barragem está bom Da primeira Na outra vez Se nós vim já não engancha mais É Vamos só Vamos continuando Será que ela foi para a cerca, bicho ali? Ela pegou meio para a esquerda aí mesmo Se liga aí Ela teve para a cerca, né? Se ela foi para a cerca Pode botar a linha E deixar o pé da sua Pode deixar Ali quem vai Tem até a bomba ligada ali, rapaz Acho que a linha chegava lá não Foi não, velho Foi não para a cerca Não foi forte Já está lá no capim Está lá no capim Também não Foi para a linha Foi É que você acabou de falar As vantagens aqui É muito traída nova Traída nova Aí fica Pegando a isca Antes da traída Usando o óculos chegar É As traíra já tem agarrado Essa aqui não agarrou não, não foi? Agarrou não Só aqui na saga limpa Tem as três outras Vamos ver se vai estar Usando o óculos ou não Não é, Jogação? Vamos testar aqui Para mais ver a sorte Acho que os caras foram bonitas, viu? Beliscou, beliscando Não pegou Porque não foi o dia, né? Vamos ver essas três, né? Deixa eu sei, é Para se dar mais sorte Mas o jeito que tinha ali esticado aí Era para dar uma chaga Bem nas quatro Na bisaca Mas aí eu faço parte da pescaria, né? Ah, a pescaria é assim Onde você leva solto Onde você leva azar E aí se vai E a chuva cai Mas não cai para nós, ó E aí, Jogação? Essa aqui parece que morde um negócio bom Mordeu? De jeito assim Me desculpe Agora ninguém sabe se ela está, né? É É É de longe essa, viu? Não, tem só que tem um tabaque aqui Tabaque gigante Soltou? É só no rabo de raposa Soltou? Essa força aí Soltou o quê? Chave lá no meio fervendo, ó Talvez se for pequena Soltar de novo Os pequenos estão um café, né? É Não, rapaz A pera é boa? Ô, rapaz Vem, vem balançando a linha aí Devacito não, graças embora É Joga logo fora d'água Ô, tá boa, hein? É, não é que tem aquela outra não Não é Mas pequeno pouco Mas valeu a pena, né? Mas pequeno pouco Aquela era uma bicha boa Ela é boa Já veio cansada, viu? Já Vem aí Foi o que eu falei a vocês Esse anzol de crudo alto, ó Não solta não, né? Não solta não Aquela ali foi um anzol cego Um anzol cego, é Tá vendo aí? Na próxima nós botamos um anzol, né? Vamos botar o certo mesmo É dar uma moladinha mesmo, né? Deixar a molada mesmo Porque quando beliscar Ferra logo, né? É, esse anzolzinho Olha logo, né? O rapaz Mal empregado Aquela pescarinha que nós foi Levaram Deu uns oito, foi? Deu uns oito Sobrou quatro, não foi dele? Deu quatro Era uma dúzia, né? E de primeiro uma dúzia era doze, né? Ah, que traída bonita Bonita Tem mais dúzia pra tirar aí Vamos ver se tem mais um, né? Vamos olhar, né? Essa ali também tá bonita, viu? A outra Essa menina é uma puxada boa Essa tá afunda, viu? Olha lá que é esse capinho A frente E aí? Tem peixe não, não? Tem peixe não? Eita Desanimou agora Vai dar certeza, né? Parrapou É veterano, né? Já conhece de longe, né? Quando tem um peixinho É Vamos lá, vamos na outra Vamos lá Olha a puxada bonita, né? Foi Minha sal sabe chantar 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 Minha boção é toda, viu? É E aí E aí? Na experiência? Nada Nada? Aí Não vem um com uns 3kg ali Ah Afogou já Vai ficar pra outra vez Tinha só com a vontade Quero mais, viu? Foi Zero Zero bala Milha ficada dessa, rapaz? Então é isso aí, pessoal De 14 linhas Saiu 4, né? Uma foi embora grande E duas pequenas E essa média 4 aí Quer dizer Ficou duas E vamos levando duas, né? É Tá numa base boa, né? Tá boa Se o cabo não botou nenhum aqui Duas que levou já é lucro É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau, pessoal